A mineirinha de 15 anos é a mais nova estrela da dança clássica brasileira. Hoje você vai conhecer a história da Luciana Sagioro, que conquistou o terceiro lugar no maior festival de dança do mundo e agora se prepara para dançar na Ópera de Paris. Quem vê todos esses movimentos nem imagina que cada fibra da musculatura da Luciana vem sendo treinada desde que ela tinha só 3 anos. No balé é assim. Tudo começa muito cedo, inclusive os sonhos. Essa mineira de Juiz de Fora se mudou aos 10 anos para o Rio de Janeiro para buscar a profissionalização. A dança você tem que escolher muito nova. Uma outra profissão você escolhe já adulto, depois da maioridade. Agora a dança você escolhe muito cedo, você tem que se abdicar de muita coisa. Hoje, aos 15 anos, ela acaba de virar uma das principais revelações do mundo na dança clássica. Depois de participar do último Prix de Lausanne, o maior festival de dança do mundo. Luciana Sagioro. Ela ficou em terceiro lugar entre mais de 70 bailarinos. A classificação rendeu a ela oito bolsas de estudos oferecidas para atuar em instituições de toda a Europa. Mas se dá para escolher assim, que seja na mais tradicional de todas, não é mesmo? A minha escolha pesou para a Ópera de Paris. Por qual motivo? Primeiro porque eu sou apaixonada pelo balé clássico. E Paris, a França, foi onde aconteceram os primeiros indícios da dança clássica. E a Ópera de Paris é o berço do balé. De lá, é uma escola renomada, conhecidíssima, que tem um peso muito grande nessa carreira, nesse mundo profissional da dança. Há mais de cinco anos acompanhando a menina prodígio, a professora é só orgulho. Ainda mais por ela ser a única brasileira hoje por lá. O fato também dela ter sido a mais jovem a se classificar. Se você olha para quem estava na frente dela, o menino já estava quase com 18 anos, a outra estava com 17 para 18. São pessoas que já estão no ponto de ingressar em companhia de balé, trabalhar, ganhar dinheiro, ter sua vida. E ela com esse terceiro lugar, para mim, foi como se fosse um primeiro. A Luciana enxerga essa trajetória no balé assim, como uma escada. Degrau após degrau, a bailarina já vem conquistando feitos incríveis para a idade. E como a meta de quem sobe é sempre chegar no topo, ela mesma já tratou de escolher onde vai ser o dela. Eu sonho e almejo ser etuale da Ópera de Paris. E toalhe, no mundo da dança, é o cargo mais alto que uma bailarina pode atingir. O cargo que a bailarina é reverenciada, porque ela já dançou muito, ela entende muito, ela é muito boa. E é muito difícil. A gente não tem nenhuma brasileira etuale da Ópera de Paris. Então eu sonho em ser. Obrigada. Obrigada.